E dizer que a droga não é agradável é mentira, senão ninguém experimentaria, né? Ninguém fica indo na farmácia tomar uma injeção de bezetacil, porque é dolorido, é ruim. Agora a droga é agradável, ela dá uma boa sensação. O problema é que a segunda vez nunca vai ser tão boa quanto a primeira, e a terceira nunca vai ser tão boa quanto a segunda. E aí você começa a querer ter as sensações anteriores, só que aí você precisa de uma dose mais forte, ou de uma droga mais potente, e é aí que a coisa vai piorando. E cada vez que você entra num novo estágio, você começa a conviver com pessoas que já estão em outro estágio. Então o seu campo de influência, você começa a sofrer influências de coisas mais fortes, mais perigosas, e você começa também a ir em lugares mais perigosos. E normalmente as famílias que nunca tiveram contato com isso não conseguem identificar. Então atualmente, eu pessoalmente faço um trabalho anterior e posterior a uma internação. Eu participo de uma instituição, eu atuo nessa instituição, chamada CREDO. Centro de Recuperação Evangelico Restaurar. E a minha função, apesar de eu não estar lá em São Paulo, o pé próximo dos que estão mais à frente do trabalho, cada um tem uma função, a minha função é ajudar famílias que como a minha foram envolvidas e ficaram doentes. Hoje, eu consigo identificar se tem um jovem que está se envolvendo com isso. Ou até um adulto. A pessoa tem um certo comportamento que se repete, os estudos mostram isso, então a gente consegue identificar. Se a pessoa está disposta, a gente consegue ajudar. E principalmente a família, que precisa se ajudar a como agir, ao que fazer e ao que não fazer. As famílias e as pessoas que estiverem dispostas, eu posso ajudar a minimizar, a antecipar e até a resolver esse tipo de problema. Não é simples, mas é possível. E, em alguns casos, a pessoa está em um determinado ponto de envolvimento, isso também vai depender da estrutura psicológica, emocional, espiritual da pessoa, que ela precisa realmente ser internada, passar um tempo fora da sociedade. E todos os grupos de apoio, sejam a A, a N, a, que são grupos não religiosos, ou os grupos como eu faço parte, que são grupos que acreditam que há uma participação de Deus, do poder dele para essa restauração. Todos esses grupos reconhecem que a pessoa precisa de uma ajuda externa. Sozinha ela não consegue. E, dependendo da pessoa, ela tem que ser afastada do convívio social durante um tempo. E todas as instituições acreditam numa coisa. A pessoa precisa mudar radicalmente hábitos, lugares e pessoas. Ninguém se inicia sozinho. Ninguém se mantém no vício sozinho. E sempre há um lugar onde essas coisas acontecem. Se não se mudar essa realidade, não há uma possibilidade da pessoa se manter sóbria. Então, em alguns casos, a pessoa precisa passar nove meses, um ano, afastada. Tem gente que consegue com menos, mas normalmente não dá resultado. E quando ela sai desse processo de desintoxicação, e quero frisar bem, a desintoxicação física é a mais rápida. Às vezes, não chega... Em semanas, a pessoa já está desintoxicada fisicamente. Quer dizer que o pior problema é a intoxicação psicológica, emocional, e o que nós acreditamos também é espiritual. E esse processo é o mais lento. E esse processo, a pessoa precisa de acompanhamento. Durante a internação, ela vai ter isso lá. Quando ela sai, é que aí começa o meu maior trabalho. Porque é um acompanhamento para a vida. Como uma pessoa que tem uma perna, às vezes, com um problema, ela precisa de uma amuleta, essa pessoa vai precisar de um amparo para o resto da vida. E é aí que eu entro. Para ajudar a família a se estruturar nisso, nesse processo. E eu, pessoalmente, me coloco à disposição dessas pessoas, tanto familiares como do próprio adicto, que é a palavra correta, para esse processo de uma nova vida. Então, a minha função principal é ser o suporte para essa nova vida, para essa nova fase. Ajudando a pessoa a enxergar as possibilidades, a enxergar o que ela não pode fazer. E como nós temos lá o lema principal, existe vida após as drogas. E vida de qualidade. Vida abundante. Vida familiar. O casamento da minha irmã estava destruído. O meu sobrinho passando por situações que poucos de nós adultos já passamos na vida. A minha sobrinha passou com três anos de idade. O meu sobrinho, bebê. E hoje, ele restaura vidas. Uma pessoa que, para mim, era abominável, hoje, ela é uma das pessoas que eu mais amo. E ela restaura vidas. E eu estou aqui para me disponibilizar. Então, é possível. E é possível não só recuperar, mas ter qualidade de vida após isso. E eu estou aqui para mim. E eu estou aqui para mim.